Que direito você tem de possuir negro, se essa é a questão? Que direito? Eu comprei. Paguei por eles. Claro que sim. E a lei diz que você tem direito de ter um negro. Mas me desculpe, essa lei não é nada. Imagine se aprovassem outra lei que tirasse a sua liberdade, que fizesse de você um escravo. Imagine. É inimaginável. As leis mudam, Eps. Verdades universais é que nunca mudam. E isso é fato. Um fato puro e simples, que é certo e justo, e certo e justo pra todos. Brancos e negros são iguais. E você está me comparando com negro, Bess? Só estou perguntando, aos olhos do criador, qual é a diferença? Então por que não pergunta qual é a diferença de um homem branco e um babuíno? Eu vi um macaco desses em Nova Orleans. É igual aos negros que eu tenho aqui. Olha, Eps. Esses negros são seres humanos.